Opa! E aí Elite Clássicos, eu sou o Esu, estou de volta com Mega Man Legends 2 E vamos lá meus caros, estamos aqui nas ruínas de... Ruínas de Manda, né? Acabamos de fazer ela e pegamos a primeira chave para destrancar o Motherload Falta 3 E temos algumas coisinhas que a gente pode estar fazendo aqui nessa ilha Agora que eu derrotei os piratas, a trombone e fiz as ruínas Os moradores voltaram, incluindo a prefeita Mas se esse jogo tiver um HD, eu vou adorar ver essa cena em HD Porque... Porque... é porque... é... é... E aqui ela vai pedir algumas doações, né? Para poder reconstruir a cidade, eu vou até ver o que ela está falando aqui Então vamos lá Eu ouvi dizer que você foi a brava alma que salvou a nossa cidade desses piratas Obrigado, eu gostaria de dar para você algo como... Um agradecimento... Um presente de agradecimento, nossa Desculpa pessoal, eu estou meio enrolado no cobertor aqui Porque... Eu não estou no meu quarto, né? Eu estou em outro quarto aqui, gravando Eu estou meio enrolado aqui Ok Ajeitei aqui a minha coluna Ok Mas antes disso, eu gostaria de te pedir ajuda com uma coisa Como você pode ver, sua batalha contra os piratas causou muito dano Eu gostaria de te pedir por uma doação para nos ajudar a reconstruir a cidade Para cada doação que você faz, você vai receber um presente Bem, só se você passar no quiz, é claro Se você quer fazer uma doação ou aceitar o quiz, venha falar comigo Então, eu vou pagar uma quantidade em zenes para poder fazer um minigame de perguntas e respostas Se eu acertar tudo, eu ganho o prêmio E o dinheiro que ela pega para eu aceitar o quiz, ela vai reconstruir a cidade Parando para pensar, a cidade não foi tão destruída assim Então ela provavelmente vai cobrar pouco Vamos ver aqui quanto ela vai cobrar 200 zenes, olha só Então, sim, sim, vamos fazer Se você não acha que está pronto ainda Tente treinar com as minhas outras estudantes, olha Algumas questões das outras pessoas são mais difíceis do que as outras Tá, é... Então, do mais fácil para o mais difícil São três meninas A menininha pequena que parece que veio daquele anime lá do... Do Mega Man N2 Warrior lá, sei lá Battle Network, sei lá É a mais fácil, a mediana é a menina de vestido azul E a mais difícil é essa daqui Eu acho que eu só preciso fazer o dela Mas eu vou fazer a das três na ordem Cada um tem dez perguntas para mim Sendo que essas duas aqui da frente Elas têm perguntas extras Que vão me dar mais presentes Então vamos fazer uma de cada Vou te ajudar a se preparar para o quiz da prefeita Vou passar meu teste, eu te dou um prêmio Ok Tá, qual o principal ingrediente do bolo? Farinha É, elas vão fazer diversos tipos de perguntas História, religião, geografia Matemática, física, biologia Música, culinária É, esse tipo de coisa Cultura E tem algumas perguntas aqui que eu não sei responder, né pessoal Nenhuma criança conseguiria Mas eu tenho uma lista aqui Que se eu ficar empacado eu vou procurar a resposta Então fazer o que, né? Vamos lá Aqui eu sei, né? Porque é meio óbvio Farinha Qual é o outro nome comum para um software de computador? Ah, programa Ok É fácil Qual desses Abaixo é um inseto? É, beetle Ok É, joaninha, né? Acho que é isso Qual desses é chamado de o rei das feras? É, o leão Uvas são usadas para fazer Quais tipos de bebidas? Vinho Suco de laranja? Tá certo Com café Com chá Dá para fazer chá de uva assim Eu já ouvi falar de chá de uva Ah, olha só Até parece que O... Será que o jogo sabe que eu sou brasileiro E colocou na categoria de perguntas fáceis? Ah, qual cidade brasileira é famosa pela praia Copacabana? É claro que é aqui onde eu moro, né? Rio de Janeiro E eles escreveram São Paolo ao invés de São Paulo Tô vendo isso aí, hein? Santos e Brasília sem acento Tá certo Falando de Brasil, olha só Qual é a capital do Brasil? Brasília Já foi o Rio de Janeiro antes Acreditem se quiser Ok As planícies úmidas ao redor do Rio La Plata Na América Latina São chamados de Selvas, Pampas e S... E... Havana Eu acho que é Selvas Eu tenho... Eu não sei Essa aqui eu não sei Realmente Eu vou ter que procurar aqui a pergunta Pô, a lista é enorme Então Ctrl F aqui Como é que é a pergunta? De players São Pampas Ok, achei Tive que colar aqui E não tem tempo pra responder Então tá tranquilo Se você rolar dois dados Quais são as chances de eles virem iguais? Dois dados O dado ele tem seis lados As chances de virem iguais São... Um Não são um em quase São um em quatro É Parando pra pensar aqui Ah, olha o tipo de pergunta Que a menina tá fazendo Eu posso dizer isso? Não vai dar problema não Olha o YouTube Tá no jogo O que eu vou fazer? É... Qual foi a aliança Na segunda guerra mundial Entre Alemanha Itália Japão É o eixo, né? Axis Tá, ganhou um Uma caneta Um lápis Será? Ok Eu posso tentar, né? Fazer mais minigames aqui Pra conseguir mais prêmios Mas Vamos ir pro próximo Eu fui a primeira estudante do prefeito Se você passar meu teste Você vai estar pronto pro dela Posso ajudar a ficar pronto Para o teste do prefeito Da prefeita Eu não consigo tirar os olhos da prefeita Desculpa Essa escola eu quero estudar Qual é o título De Rui Lewis E The News 1883 Malbum Ah, esse aqui é É um negócio musical É esportes, né? Ok Que país colombos pensou Que ele estava quando ele encontrou a América? Dizem que é índia? Qual é A seguinte Quagem de computador De programação de computador Mais comum, né? Não Qual é Não é a mais comum Qual delas é, né? É basic, né? Na época eles utilizavam basic Hoje em dia a gente Utiliza outras linguagens Sharp C++ JavaScript HTML E aí vai Qual dessas pedras E rochas ígneas É a mais comum W, basalto, granito Que parte do corpo da coruja É diferente do tamanho Acho que elas são as orelhas, né? E A forma de um DNA É a hélice dupla É a face Quem é O mais velho Peso pesado O campeão Não Quem é o campeão mais Velho De peso pesado No boxe? Mike Tyson Mohamed Ali É o Jorge Foreman É o Jorge Foreman É o Jorge Foreman Ok O nome do primeiro Imperador de Roma Augustus Que nação construiu Um muro Olha, outra pergunta polêmica Dividindo Berlim Em 1960 Foi a Alemanha Do leste Alemanha comunista Ok Quando a América Declarou a independência Em 1966 Quantos estados Haviam 13 Ok Estou impressionada Você pode ser capaz De passar no quiz Da prefeito Pessoa o prêmio Notas Tá Ela também tem mais Três perguntas Pra mim, né? Três quizzes, né? Cada um com 10 Pra me dar prêmios E depois eu venho fazer Vamos fazer no perfeito Agora Tá Eu vou fazer a doação De 200 E fazer o quiz agora Vamos ver É Quanto foi o título Re-release Ah, de novo essa pergunta? Sports Acho que foi de novo Ok Quantos discos Na performance De Bruce Prigman Na compilação ao vivo Um negócio assim Ah, eu não sei A questão eu não sei não Eu vou ter que procurar Bruce Spring Spring Steam Na verdade Cinco Ah Eu saí clicando Droga Ah Saí clicando Sem querer aqui Erro meu, pessoal Eu nem li a pergunta Eu nem li a pergunta Tá, mudou aqui As perguntas Quantos anos Depois de seu último álbum Jorge Michael É Fez o Alder Tipo um álbum Musical Uma música Não sei Jorge Michael Quantos anos Ok Vamos ver Qual dessas capas De um álbum Mostra os quatro Beatles Os corpos Os quatro Beatles Ah É uma É uma Tal, né O pior que eu não É que eu não lembro não, mano Eu lembro Eu lembro deles atravessando, né Tipo uma Tipo aquela Faixa de pedestre Deve ser É meio rádio, né Eu chutei aqui Qual era a base Na contagem Do método Babilônico Esse eu não sei Gente, eu não sei Vamos ver Tá, achei aqui 60 Qual desses elementos É Recebe o nome Do sol Provavelmente é Hélion, né É isso mesmo Procurei aqui Só pra conferir É o que ele utiliza Pra queimar E tal Que adaptação Pineapple Desenvolveu Não Qual adaptação O abacaxi Desenvolveu Me permite viver Por mais tempo Proteger a cobertura Confesso que eu não sei Como abacaxi Ah Parando pra pensar Faz sentido É Reserva de água, né Ok Tá Eu olhei Eu olhei Isso aqui na Na minha lista Aqui Os três países Bálticos São Estônia Lá V Lá V Lá 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 V Ai 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 Eu não sei É que eu não sei E Lituânia, né Porra Eu tive que olhar Aqui Porque eu tinha esquecido Qual desses países Não foi um membro Da Alice Quadruple Quadruple Foi a Itália A Itália Fez parte de outra Aliança Que eu não sei Devo dizer Qual desses navios Não foi Colombos Em sua viagem Pra América É Não foi utilizado Foi em Trindade Qual o nome Da fusão Das culturas Gregas E orientais Eu tenho dúvida Entre algumas Aqui Mesotopânia 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 Deixa eu procurar Aqui na minha lista Helenistic Culture Eu nem sei A tradução Dessa Ok O produto Da Asa Foi o mais premiado Durante o século XIII Poxa Eu não sei Spices Ah Spices É tipo Temperos Né Ah Pode ser Ok Ok Ganhei um caderno Nenhum energy pack E eu preciso voltar Pra escola Ok Eu poderia Continuar fazendo Esses Minigames Aqui Só uma coisa Acho que eu vou Continuar fazendo Até eu conseguir Pelo menos Todas dessas duas meninas Tem mais um Agora da prefeita Só que é uma pergunta De cem Direto Sem perguntas Não pode errar nenhuma E você ganha um item Muito bom Ou você paga Dois milhões de zene Pra ela Ah Sei lá Mano Eu não vou fazer Agora não Vou deixar Pra uma outra Oportunidade Porque senão Esse vídeo Vai ficar Muito chato Já metade Do vídeo Só com Minigame De perguntas Respostas Mas a gente Aprende Algumas coisas Poderia Estar dando Uma olhada Nessas Coisinhas Aí Elas vão ser Construídas Com o tempo Uma loja De itens Itens Ah Esses tipos De itens Com Interrogação São Pra decorar O Flutter Os corações Também Só que os corações Vão pro quarto Da Row E ela Passa a gostar Mais do Mega Man Tá Deixa eu ver Vou comprar Um ursinho De pelúcia Para Row Ok Gado Ai 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 Uau O que é que é Ah Loja de itens Partes Bionicas Lightship Partes Devo comprar Alguma coisa Nova Que tal Bionic Partes Pelo menos Uma Tenta o meu HP máximo Um pouquinho Bom Vamos voltar Pro Flutter Vamos pra próxima Voltar né Pro navio Do Blutger E vamos descobrir O que a gente Tem que fazer Agora Você conseguiu O Mega Man Vamos voltar Pra Sulfur Button E entregar A chave Pro Blutger Nós temos Que perguntar Pra ele Onde está A próxima chave Não é mesmo Você quer fazer Algo Antes de ir Para Sulfur Button Ok Vou falar Com a Ro Tem algo Que eu quero Dá um presente Pra ela Dá Felícia Pra ela Obrigado Mega Man É tão fofo Eu sempre quis Uma boneca Como essa Tem algo Que eu quero Estou pensando Em escrever Pro jornal 3.000 Zênia Vai Faz alguma coisa Tem algo Que eu quero Pera aí Eu leio aqui Pra uma nova TV 25.000 Caraca Uma TV Custa caro Nesse universo Aqui Salas de Desenvolvimento Vamos ver O que a gente Pode desenvolver Bola de boliche Com Hosted Mine Vai fazer Landminers Ground Crown Ok Bomb Schematic Tike Pipe Dá pra combinar Com notas De artilharia Buster Care Não foi Feito Ok Mas eu vou Continuar Com a broca Porque né Vou Encontrar né Passagens pra abrir Eventualmente Então move É bottom Já pegou a chave Esse é meu garoto Continuar E trabalhando Bem assim Mega Man Era capaz de encontrar A próxima chave Na ilha Nino Tem um amigo lá O mestre da guilda Temos relatórios Que É Temos informações Que a ilha Está sendo atacada Presta-se Mega Man A ilha Nino É o quartel General Da guilda Dos escavadores Pode ser encontrada Lá Foi construída Originalmente Para selar As ruínas Lá Você Não Quem teria imaginado Que uma das chaves Para o Motherland Estaria lá Nós Presumimos Que a ilha Nino Seria segura Já que Ela é altamente Protegida Mas parece que Os piratas Foram capazes De sabotar Alguns dos sistemas De defesa Mega Man Precisamos que você Vá pra lá E ajude A repelir O ataque Repeliu Os ataques Os piratas Então recuperar A chave de lá Boa sorte Pô Isso aqui Vai demorar Pra caramba Não vou conseguir Fazer isso Nesse vídeo Eu faço então Desgruda daí Fih Tá Eu sei Que Eu vou ter problemas Se eu for pra lá Agora Porque Vai demorar E o vídeo Vai ficar longo demais Eu acho Eu vou deixar Pra ilha Nino Pro próximo vídeo Então Eu vou aproveitar Pra fazer o quiz Das meninas É o jeito Eu não tenho Muitos outros locais Pra explorar Por enquanto Já que o jogo Ele não é tão aberto Quanto o primeiro Ilha Nino Aqui em vermelho Ok Então eu vou descer Então eu vou descer E vamos ver Pode fazer No quiz Essa oportunidade Que nem Vai precisar De legendar Pra mim Tudo bem Mas eu quero fazer 100% No jogo Pegar todos os itens É bom que eu já faço Esse quiz E já deixo Logo Minigame pra lá Não vou precisar Refazer Depois Ok Eu tenho que fazer O minigame Com as três meninas De novo Cada menina Tem três quizzes De dez perguntas Bom Só as meninas Na frente Porque a prefeita Só tem um De cem Eu vou deixar Pra uma outra Ocasião Vamos lá Os três Mais conhecidos Chars Darlene Essam E Kimon Ok Quanto os álbuns É Sex Pistols Soltou Sem contar As compilações Um Qual desses Não é um tipo De queijo Kaiser Qual o elemento Mais comum Na crosta da terra Ferro Qual o grupo Que cantou Hungry like the wolf Durandurand Qual desses É um mamífero Um machininho Quem inventou A lâmpada Thomas Edison Quantas patas Tem uma aranha Oito Tá repetindo As perguntas Qual dessas Estrelas Está na constelação De Liravega Qual o nome Da moderna Constantinopla Istambul Ok King de Apple Vou fazer Mais duas vezes Qual o animal Usado Pra procurar Por trufas Porco Cardio vale Gosto muito Qual desses Esportes É um esporte De inverno Esqui Ahn Foi o primeiro Presidente Dos Estados Unidos Washington Qual desses É feito De leite E orgurte Capital da China Big Gin Ahn Honk Ahn Ahn É um esporte É um esporte Eu não sei Mas a resposta Para esse Aqui é Pássaros É o maior deserto Do mundo Localizado no norte Da Ficó Saara É fácil também Vento do norte Vento do norte Que sopra Através Sul da França Da costa Da França É chamado De Mistral Ok Qual desses Então é Múltiplo De doze Trinta Quem pediu Perdão Desculpas Para o Papa Durante A controvérsia A invés A invés Foi R4 Ok A outra Vamos lá Espai Ingrediente Do bolo Farinha Qual Outro nome Comum Para um Software De computador Programa Poder Ser um Inseto Beetle Pera que Rei das Feras Legal Que ruvas São usadas Para fazer Vinho Ok Copacabana Rio de Janeiro Capital do Brasil Brasília Ok As planícies Úmeras De La Plata River Latino América São chamadas De Pampas Ok Se você rolar Um dado Dois dados As chances Tem quatro Vire em Guagem Ok Aliás Entre Alemanha Itália Japão Durante a segunda Guerra Mundial Beixo Ok Tá repetindo Aqui Ela já não tem Mais nada Para me dar Ok Então Para a próxima É É É É Nossa Onde Disse É A Idade Média O Monge Disse Seria Natural Mais Mais famosa Média Média Nossa Frankfurt Não Bacon Beach Warner Essa eu não sei Vou procurar na minha lista É Bacon É Bacon Movimento Movimento Cristianista Para reclamar a Península Ibérica Não foi um movimento protestante Deixa eu procurar aqui Ele é que eu sou cristão e eu não sei dessa pergunta É Reconquista mesmo É Que o movimento protestante É Teve outra Teve uma outra coisa lá Envolvendo Martinho Lutero É As As teses e tal Vamos lá Se você dividir Dividir 29 jujubas igualmente Entre X pessoas E sobrarem 5 X é igual Depende Eu tô Não Não depende não Ok Isso é uma pergunta matemática São 29 e 5 Tá 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 Eu dividi Sobra 5 Se eu der 5 Não vai dar Se eu der 7 Também não Se eu der 3 Essa é isso Ok Por metro de eliminação Aqui Onde a Disneylândia Na Europa Foi construída Sério? Tem Disneylândia Lá na Paris Então Ok Esse eu procurei Na lista Aqui Eu não sabia De chama Causado por uma Erupção Na superfície De sol É Ah Eu tenho Eu tenho Na quinta série Acho que é Flare 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 Não 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 é Flare Porque seria Outra coisa Eu tô pensando Em Final Fantasy Aqui Prominence Ok Procurei na lista Porque eu não sabia Não Ok Crocodilos São conhecidos Pra algumas vezes Engolir Pequenas pedras Por que? Pera Crocodilos Comem pedras Eu não sabia disso Pra usar como pesos Ok Ok Não Não sei como isso Ajuda ele Mas tudo bem Em que ano A guerra Ópio Entre Britânia E China Aconteceu Pergunta histórica E eu não sei Aqui De acordo com a lista 1840 Que país Não lutou Contra o Egito Na Segunda guerra Do Médio Oriente Poxa O menos Improvável Estados Unidos Até porque Estados Unidos Não tem nada a ver Com lá Não Mas ele tá sempre Metido em guerra Quem fundou O chapéu O chapéu Amarelo Em Tibete Durante o século V Dalai Lama Por causa Daquelas perguntas Ah O que te Uma vez Perguntaram A Dalai Lama O que te Pede Mano Eu detesto Esses tipos De pergunta Esperar mano Me dá uma raiva A guerra franca Prússia Começou em que ano Não sei Tá começando a ficar Difícil as perguntas 870 Essa eu olhei na lista Chá de pote Vamos lá Mais uma Líder que fez A pré-histórica Seu slogan Não O líder soviético Que fez a pré-histórica Como seu slogan Foi Gobachev Ok Que país Colombo pensou Que estava Quando ele chegou Na América Índia Quantos graus Está no Ângulo interior De um pentagrama Vou procurar Aqui na lista 18 Ok Essa eu não sabia mesmo Não Tô me sentindo Envergonhado É Qual desses Não é Encontrado Em Paris É o palácio De Buckingham E todo Método de eliminação Qual o nome Do irmão Da Tron Uma pergunta Sobre o próprio jogo É Teaser Qual desses Não é um peixe A baleia E que era A primeira Primeira cruzada Aconteceu Foi Em 96 Ok Quem foi o líder Do movimento Da unificação Da itália Foi Garibaldi Garibaldi Qual dessas Cidades Americanas Está mais Ao norte Eu sei que Chicago Está Mais Um pouco Ao norte Sim Não entendo De geografia Americana Não Vou procurar Aqui Pior que É Chicago Mesmo Olha só Achei na lista Bélgica declarou A independência Em 1831 De que país Foi da Holanda The Netherlands Na tradução Em inglês Ok Tem uma caneca Tem mais alguma coisa Ok Está repetindo Aqui Esportes Índia Basic Qual dessas É uma Linguagem de Programação De computador Basic Já foi Já Qual dessas Rochas Ígneas É a mais comum Granito Qual parte Da coruja Tem diferentes Tamanhos Na esquerda Na direita As orelhas A forma De um DNA É doble hélice Dupla hélice O campeão De peso pesado Mais velho Do mundo É Jorge Fora O primeiro Primeiro Imperador romano Foi Augustus Que nação Fez o muro Em 61 Muro de Berlim Foi a Amanha do leste Quando a América Declarou Independência Em 76 Em 1776 Em 1776 Contra os estados O avião 13 E Fortepestria Ela já Ela já Não tem Mais nada Para mim Mas Eu vou Finalizando Esse vídeo Por aqui Pessoal E na próxima No próximo Vídeo Continuo A Fazer Os Residados Beleza A gente Se vê Até uma próxima Meu canal Está na descrição E meu canal Já voltou As atividades A total Vejo vocês Lá Se puderem Inscrever Lá E Convidar Seus amigos Me ajudem Também A Presionar Meu canal Porque eu realmente Preciso De um incentivo Para poder Continuar Gravando E postando Beleza Pessoal Um grande abraço Para todos Dezesseis Até na próxima Tchau Falou